30 minutos não tem graça, não dá pra ser a dama perdida no mundo Porque esse tempo não tem mais graça, eu te acho lindo e um absurdo 30 minutos não tem graça, não dá pra ser a dama perdida no mundo Porque esse tempo não tem mais graça, eu te acho lindo e um absurdo Prazer, meu nome é Kevin, sou lá da Vila Ed, sou um simples moleque com certeza Sua beleza mexe, mudei de lado cap, pra ver se fico linda pra princesa Humilde a pé no jet, sorridente swag, mas a gatinha tava de nave Aí no copo dela é Red Bull, gelou o coco com Jack, mas na minha mão lá tinha de cerveja Piscadinha de leve, um sorrisinho de leve, olhei pro céu, a lua está linda Dá bem uns fracos no beck, ela curtiu o moleque, citou pra mim que tava uma ratinha Princesa, hoje tu é minha Mas amanhã não sei Quem sabe pro resto da vida Ou só por uma vez Princesa, princesa, tu é minha Mas amanhã não sei Quem sabe pro resto da vida Ou só por uma vez É o que é melhor da baixada E aí nego? Nossa, bem Pesado, hein? Pesado Nossa, bem Rola